Galera, antes desse corte continuar, o ADM aqui gostaria de pedir pra vocês deixarem o like e se inscreverem no canal. Tamo junto! O posterior de coxa tá mais apertado, ele falou assim, mais fíquer, tipo mais grosso, um pouco mais desenvolvido, espesso, que é justamente o que ele precisava trazer na cadeia posterior. Braços maiores, ombros maiores, peitoral maior, linha de cintura mais fina, talvez pelo fato de desenvolver os músculos na região de cintura, o Ramon que tem a cintura super controlada. O peso dele, eu não sei exatamente o peso que ele tá, mas ele tá com o peso super confortável pra nove semanas, se eu não me engano, acho que é 109, alguma coisa assim. O peso dele, eu não tenho certeza com relação ao peso, mas o Chris tá super confortável com relação ao quanto o Ramon tá pesando hoje há nove semanas do Olimpia, então não seria um problema. A dieta tá um pouquinho mais apertada, ele adicionou um pouco mais de cardio, o Ramon sentiu um pouco mais cansaço, mas continua treinando duro, continua fazendo trampo, tem que fazer. E é isso, cara, é aquilo que a gente falou. Há nove semanas do Olimpia, cara, não tem, agora é o momento de buscar, né? É agora que os ajustes começam a ser mais constantes, né? Então, o cansaço vai começar a bater, aquilo que eu falei, o cardio vai aumentar. Que é proporcional à mudança do corpo, né, cara? Da mesma forma que a gente vai fazendo mais o corpo, também vai mudando mais frequência. Mas é o cara aí que, pra mim, apesar dele não ter ganho o Arnold, a gente até vai falar aqui na próxima. É, então, na verdade, cara, o tempo que o Ramon teve pra se preparar pro Olimpia foi muito maior do que o tempo que ele se preparou no Arnold, então isso coloca, isso dá um bom prognóstico pra ele, né? A melhor coisa ainda é que ele tá indo com outra cabeça. É, não, acho que ficou muito claro, assim, né, a mudança de atitude que ele teve depois do Arnold, e ele absorveu bem, ele sabe que tem que trabalhar, e é o que ele tá fazendo, cara. E a gente tem, e a gente como brasileiro, que a gente tem que torcer por ele, né? Com certeza. Então, independente se tu tá indo competir com ele, cara, vocês... Eu não tenho essa, ele mesmo sabe, eu sou o cara ali que, como eu falei, o resultado final ali não depende da gente, o que eu puder fazer por eles eu vou tá fazendo. Se você treina e está em busca de suplementos de ótima qualidade e confiança, então a Integral Médica é a marca certa pra você. E no site dele está rolando uma promoção imperdível, levando o pré-treino em 100%, você garante R$129 de desconto, mais frete grátis pra todo o Brasil, ao utilizar o nosso cupom clássico. O link está aqui na descrição. O link está aqui na descrição.